Olha aí o que que nós vamos enterrar MT-09, mas não, a companhia né, só vou fazer o seguro, só vou fazer o orçamento para a companhia enterrar. Chegou aí, o proprietário caiu na estrada, tomou de um rola, até mandou umas fotos aí pelo contato do WhatsApp da loja, mostrou para a gente, a gente deu uma prévia pelo que ele mostrou nas fotos, era perda total e provavelmente vai se confirmar, pela companhia que é Porto Seguro, 50% em média Porto Seguro da perda total nas motos. A gente tem pegas no chassi ali, nas bengalas, no pé da bengala, no tubo, está faltando a frente todinha aqui, o painel foi arrancado, farol, está tudo ferrado, olha aqui ó, escorregada federal que a moto tomou, então é isso, o escape dele aí vai também, está ralado, pedaleira está trincada aqui, suporte ralado, os demais ralados, a placa da torta. Então eu estou começando a montar aqui o orçamento, a gente está no catálogo de peças da própria Amarra aí, entonado né, está aqui, a gente procura lá, vamos lá para o MT, aí ó, catálogo de peças a gente pega aqui tá, MT-09 EBS, essa moto acho que é 21 ou 20, preciso consultar ali, e aí lista tudo, passo essa listagem já pronta né, eu monto um orçamento meu, mando para as concessionárias as quais a gente tem facilidade de acesso, que nós já compramos deles, e depois eles nos retornam com o preço deles de balcão, tá bom? Quando a gente sabe que a moto quase certa da perda total, a gente pega o orçamento que vem lá e joga direto, porque não fica nem fazendo margem né, tira desconto, coloca margem para poder ganhar, porque não é filantrópico, evidente, se fosse filantrópico não funcionava dessa forma, a gente nem coloca margem quando a gente sabe que vai dar perda total, tá bom? Mas depois eu deixo vocês saberem aí, quanto custa o farolzinho dessa moto, até aquele com LED né, aquela mais bicudinha que é assim, quanto custa o painel, quanto custa uma tampa daquela, aquele suporte de placa, um tanque, isso aí a gente mostra para vocês aí, para vocês caírem o queixo, mas provavelmente isso aí é finado. Aproveitando o gancho aí também, o negócio que tá ali numa briga de enterra, não enterra, dá perda total ou não, é aquilo lá ó, o XADV, nós já passamos o orçamento para segurador, deu 50%, acho que menos de 50%, mas tá numa briga, enterra, não enterra, a moto tá aí, enquanto isso a gente espera, tá? A única coisa que me resta aqui é esperar, tá bom? Mas depois eu passo para vocês também o custo de peça daquilo ali, não é pouco, não é barato não, tá? Não é nada exagerado, mas é muito detalhe plástico, mas depois eu passo para vocês. E aqui ó, o Diável Carbon, bonito hein? Ó 2015, acabou de comprar, proprietário dessa moto, que os dois ali são colegas, trouxeram as motos juntas, essa aqui vai entrar numa revisão completa, a Premier acabou de pegar a moto e baixa até baixa a quilometragem, porém ele quer fazer tudo o que tem que ser feito na moto, uma revisão totalmente preventiva, para que não entre nas corretivas, e aí partir daí ele controle tudo, tá? Então ela vai entrar na revisão ainda. E a vizinha aqui do colega, moto que já fez serviço conosco aqui, está fazendo a segunda vez, a gente não está nem fazendo, nem cobrando uma revisão, não vai ser nem feita uma revisão, porque a moto fez uma revisão, não rodou nem 500 quilômetros há um ano e pouco atrás, então realmente é só uma verificação de alguns itens, troca de óleo e filtro, o fluido de arrefecimento teve que trocar, porque não tinha sido trocado da outra vez, o fluido de freio foi trocado da outra vez, porém ainda está ok, a gente só dá um talentinho, dando uma conferência nas pinças aí, na lubrificação de corrente, aquelas coisas que a gente olha nas revisões, porém sem intervir numa revisão, está muito bem conservada aí a T120, é uma T120, uma Bonneville T120, que é o motor de 1200 cilindradas, agora vem cá, vamos olhar aqui, uns dois vídeos atrás aí, falei dessa R, ela estava lá na rampa do fundo, que terminei a batalha daquela bandite, que estava com problema lá de, quase foi um cabeçote que o cliente fez por aí, aqui foi só a troca das velas, e problema de arrefecimento, essa moto estava do lado, que chegou sem funcionar, então a missão dada, a missão cumprida, está funcionando, ok, disse que a moto havia passado aí, três, quatro oficinas, ninguém conseguiu pegar o defeito, a moto está meio malhadinha, mas está andando ainda, e aí trouxeram para cá, e a gente fuça um pouco, e conseguiu aí achar o defeito, só que nesse meio tempo, para a gente achar o defeito, eu até comentei lá, a gente tem que tomar muito cuidado, para não passar pelo defeito, e passar batido, e aí você fica naquela, mas eu fiz tudo, e não resolvi o problema, e eu costumo dizer, se você fez tudo, você tinha que ter resolvido o defeito, eu já falei isso para colegas aí, que não gostaram muito não, mas eu ouvi isso na minha cara uma vez, há muitos anos atrás, eu fiquei magoado também, mas aquilo calou fundo em mim, e eu aprendi, ainda que você não tenha a condição de achar, não fala que você fez tudo, porque se você fez tudo, você resolveria o problema, tá bom, e a moto fez uma baita de uma revisão, multímetro, manual de serviço aberto, junto com um diagrama elétrico, o osciloscópio daqui, testou todos os atuadores e sensores, todo mundo estava tudo ok, e vamos fazer um parênteses, eu vou me alongar um pouco nessa entrada, rola uma lenda aí, que eu ouvi isso muito tempo lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com injeção eletrônica, que o pessoal falava assim, se parou é porque é atuador, sensor não para a moto, tem sensores atuadores da moto, isso é mentira, sensor para a moto também, depende do sensor, ele para a motocicleta, você quer ver um sensor? O CKP, CKP para a moto, legal, outro sensor, sensor de queda, também para a motocicleta, eu posso citar outros, então essa história de que sensor não para a moto, é mentira, testamos todos os sensores, todo mundo ok, aí depois você tem que testar as linhas, desses sensores e atuadores, que é fiação, de ponta a ponta, por onde ele passa, se ele começa aqui em cima, no starter, ele passa pela caixa de relé, depois ele passa pela caixa de fusível, ele vai lá para esse U, você tem que ir testando de ponta a ponta, demorou galera, tanto que vocês viram, que isso foi dois vídeos atrás, eu também não fiz em cima da moto, todo o tempo, a gente vai parando, porque eu tenho outras coisas, para mexer na oficina, tá bom? e aí a gente vai parando, a hora que dá aquela aliviada, volta no problema de novo, e aí matou, o que eu quero dizer com tudo isso, nós passamos em todos os sensores, todos os atuadores, todas as conexões, para ver se não tinha fio partido, como teve uma ninjinha lá, um tempo atrás, que a moto rompeu o fio, de tanto ficar roçando ali no paralama interno, e estava tudo ok, se está tudo ok, tem que funcionar, aí a gente já está chegando naquele ponto, que realmente eu fiz tudo, e não funcionou, só que aí, a recomendação aqui, vai ser trocar o chicote inteiro, da motocicleta, se o chicote está moído, mas a gente vai de ponta a ponta, testando, para ver o que está acontecendo, os plugs do ECU aqui, está daquele jeito, então, o que a gente faz, quando vai fazendo esses testes, a gente pinça, o fio, e lá no plug, pega um alfinete, pinça no plug, lá atrás na entrada do plug, e vai testando continuidade, vai testando ali, o mutil, o osciloscópio, tudo legal, aí você chega naquele ponto, testei o módulo também, mandei o módulo fora, eu falei, putz, vai sair de cara de módulo, o módulo, eu não consigo testar aqui dentro, eu tenho que mandar fora, testou o módulo, o módulo está ok, vai ferrou, o problema está na moto, não está fora, galera, o problema está nos plugs, da ECU dessa moto, fora outros aqui, que estão todos lenhados, mas enfim, então, você testa tudo, até a ponta da entrada da ECU, só que está a entrada da ECU, do plug, que é a parte finalzinha do plug, para a ECU, não estava dando passagem, até comentei com o Evandro, eu falei, cara, só se tiver no plug, porque todos os testes, estão feitos legal, a gente desmonta o plug, e começa a olhar, está tudo mastigado, está tudo lenhado, aí você coloca tudo, no lugar de novo, pluga lá nesse, vai segurando da partida, pegou, tem fogo, porque estava cortando a faísca, não estava tendo faísca, nessa motocicleta, aí tem fogo, aí você bota a moto, para funcionar, começa a mexer, no plug, a moto morre, então assim, está bem lenhado, a gente conseguiu, colocar em uma posição, dar um acerto nos plugs, naqueles terminaizinhos, muito fininhos, parece um mosquitinho, conseguimos colocar na moto, mas a chance disso parar de novo, é bem grande, então a gente recomenda aí, o proprietário troque, esse chicote, agora será que vai valer a pena? Não sei, falei 5 minutos e 45, só para falar isso para vocês, chega aí, então vamos começar a guerra, na IR aqui, mal larguei de uma ali, já venho para outra, essas IRs, estão me dando trabalho ultimamente, bom, a questão da bomba, já foi resolvida, pressão ok, vazão ok, teste no dinamômetro, sem queda de vazão, e sem queda de pressão, então legal, bomba nova, muito subixe, então vamos lá, o que eu vou fazer agora, eu vou tentar, antes de começar a desmontar aqui, tentar ver os injetores, tentar ver as bobinas, as velas, se os sinais estão dentro de padrão, ver se a gente está com as velas cansadas, então na partida, a bomba elétrica já está ligada fora, a bomba elétrica, e vamos lá, o que eu vou fazer aqui, vamos pegar o sinal das bobinas primeiro, sinal das bobinas, vamos pegar aqui, de um cilindro, pinceia aqui, ok, olha aí, sinalzinho padrão, para diminuir um pouco o tempo aqui, mas vamos deixar assim, para ficar mais fácil a gente ler, vamos ver aqui, o que a gente tem de, de tempo de queima, aqui o disparo, aqui mais ou menos, o tempo de queima, o resto é residual, 610 microsegundos, ok, vamos lá para a outra, a outra amarelinha aqui, tempo de queima maior, olha lá, mais ou menos aqui, 830, ok, tempo de carga delas, vamos lá, eu esqueci de medir do outro lado, tempo de carga aqui, 2.7 milissegundos, vamos ver a vizinha, mesma coisa, sem alteração, vamos ver agora o encurtamento aqui, o tempo de que eu vou acelerar um pouco, opa, dá uma diferença assim, se escapou aqui, ela ligou o ventilador, esquece, ela aumenta mesmo, vamos ver aqui, deixa eu desligar um pouco, o ventilador aí, vou jogar aqui no tempo de queima, que é o que me interessa, 600 milissegundos, 600 milissegundos, vou acelerar, quando eu acelero, tem que encurtar o tempo de carga, não o tempo de queima, vamos ver, cortou o tempo de queima, tá, curtou o tempo de queima, vamos ver da outra, o tempo está maior, 790, vamos ver o que tudo vai acontecer, alguma coisa errada, não está certa, as velas devem estar, cansadinhas, vamos aproveitar o sinal aqui, é bem parecido, vamos pegar os injetores, vou pegar um injetor aqui, a pinça está alavancando, aqui também, quer dizer muita coisa, estou vendo que está disparando, a abertura dele deve estar mais ou menos por aqui, eu tenho que botar a pinça amperimétrica, mas em tese está tudo ok com o sinal, vamos diminuir um pouco aqui, diminuir aqui, melhor de ver, vamos para o outro, mesma coisa também, quer dizer muita coisa, não estou vendo muita interferência, mas é isso aí, é isso galera, provavelmente eu tenho vela já aí, que está no fim da vida dela, vamos desmontar para ver o que aparece aí, por que será que a moto não anda acima de 160, 170 por hora né, o motor não respira, o rato fez a festa, o rato entrou aqui por os dudos, trouxe essa sujeirada toda para dentro do filtro, que o filtro já estava ruim, dá uma olhada, vamos tirar a sujeirinha do rato, dá uma olhada no filtro, preto, os papéis picados aí, põe na conta do rato, agora a sujeira aí, é na conta do antigo proprietário, já que esse novo acabou de comprar a moto há pouco tempo, bom, então o motor simplesmente não respira, então junto uma bomba, uma vazão pífia, não dava vazão ali, nem 40 ml, em 3 segundos, sendo que o ideal era acima de 70, com isso tudo na caixa de ar, as velas que vocês viram a gente testando aqui, a bobina se esforçando para gerar, uma centelha ali na vela, muito surpreende, que a moto ainda estava andando, tá bom, então já vou informar esse ao proprietário, substituir esse filtro de ar, fazer a limpeza aqui da caixa, substituir as velas, o TBI dele também está bem sujo, mas aí talvez já em função daquela gasolina que vocês viram, que eu testei, olha o cabo, não fecha, tá vendo, olha lá, olha, olha, não fecha, precisa ver se é o cabo, se é aqui em cima que está segurando, está precisando de uma revisãozinha essa motocicleta, hein galera, está precisando de verdade, para esse novo proprietário poder andar mais com ela, e aqui tudo mastigadinho, o rato fez o favor de mastigar tudo, resolvido, resolvido, está tocando uma musiquinha legal ali atrás, espero que o YouTube não me strike aí, chegou aí quase nos 230, 228, foi até o corte, de boa, empurrando forte, sem trepidação nem nada, deve estar bem balanceado, mas a motocicleta precisa de uma revisão, de vários pontos aí, que em função do tempo que deve ter ficado parada, tudo, a moto está bonita, mas ela precisa de uma revisão, mas aí o proprietário vai empurrar aí até os 200, 200 e pouco, aí ela vai no peito, tranquilo, depois daí 230 ela deu lá, mas na estrada acho que não vai não, então mais uma ER finalizada, semana que as ERs me deram trabalho aí, acha que sai fácil as coisas, que uma revisão em determinados modelos, determinadas marcas, principalmente esses de Ducati, um Diabo, um Multistrada, que é fácil uma revisão, ela não é não, é bem complicado tá galera, é bem difícil às vezes, a gente sabe que muitas coisas vêm com cola de fábrica, com a trava rosca, muitas coisas ressecam, travam e não querem sair, a gente está aqui pelejando, já tem mais de horas, tirando a balança, primeiro saiu o amortecedor, não, parafuso, tudo ressecado, dá para ver por aqui, não tem uma boa vedação, tem muita diáloga que fica rangindo aqui, o sistema do Link, e a gente está tentando tirar a balança, para poder fazer a lubrificação de tudo, vocês acham que esse eixo aqui está saindo na ideia, está saindo só no, somebody love, negativo, está saindo na pancada, mas não é nada que a gente detona, a gente tem ferramenta, se não tiver a gente faz, olha o que eu tive que fazer, um eixo, uma barra de alumínio, usinado aqui, passei rápido, até por isso que foi marcado, 19 milímetros, para poder entrar certinho, olha aqui como é que está a cabeça, o negócio parecendo uma couve-flor, para o que? para não danificar, ela entra certinha, e vai batendo, empurrando o eixo até o outro lado, só que esse era o pedaço maior que eu tinha, então faltou um pouquinho, mas a gente consegue tirar o resto aqui agora, porque aqui já limpou, está tudo enferrujado, isso aqui passa nos rolamentos da balança, aqui dois, um de cada lado aqui, e passa lá no meio do motor, no cinza lá, e lá é só uma bucha, lá não tem proteção de nada, não tem rolamento, não tem lubrificação, não tem nada, então dá esse trabalho, realmente, para tirar isso aí, depois ainda vamos ter que sacar o amortecedor daqui, porque esse parafuso daqui dele, está difícil para caramba, então tem coisa aí que não é fácil não, às vezes a gente tem um valor fixo aí, que a gente cobre para um tipo de revisão, mas às vezes não vale, e só para complementar, está aqui as peças do hub, a gente já estava tirando, já ficou mais fácil, esse aqui é o hub, já está limpinho, só vamos tirar aqui as capinhas do rolamento, limpar e lubrificar aqui os roletes, aqui está o eixo, tudo beleza, pensa no eixo fedido, está uma graxa aqui que estava podre, suporte a coroa, coroa, todos os anéis elásticos, a pedaleira aqui do freio, estava quase caindo isso aqui também, estava só um fiozinho, estava tempo de perder o freio, o proprietário até reclamou que o freio estava ruim, trazia ele e estava torto, na verdade estava torto, era isso aqui, o parafuso, vamos lá tentar tirar agora o resto que sobrou ali de eixo, e vamos ver o que está para fazer, mostra aí, mostra, mostra para nós, olha, nem seu, nem seu, olha que nojeira que está esse amortecedor, Jesus misericórdia, ajuda esses caras, olha só, se liga galera, como é que está isso daí, olha, tem um dedo de graxa nesse negócio, e saiu, já está tudo fora aqui, agora a gente só está tirando a balança, aqui ó, a balança já está fora, ferramentinha que eu fiz, a cabeça ficou igual uma couve-flor, de tanto que teve que ir batendo, e batendo, deu calor tá, já tivemos que dar um calorzinho ainda, mas saiu, vocês viram como é que está, depois nós vamos tirar as buchinhas aqui, e tirar os roletinhos, limpar a graxinha vermelha da NASA, vai ficar top, top pra caramba, vai ficar outra motocicleta, vai virar um Landau, de tão macio que vai ficar, não tinha nada de lubrificante, olha isso, ajuda nós aqui, pelo amor de Deus, hein, Ducati, 2015 a motocicleta, vamos aí de R1200GS, BO, moto não liga, dá partida, gira o motor, mas não entra em funcionamento, chegou de guincho, e na análise preliminar aqui, a gente gira a chave, e já pude, de cara, perceber que não tem ruído de bomba, de combustível, por óbvio, se não tem ruído de bomba, se não tem pressão de combustível, se não tem combustível, não pega, você precisa de ar, gasolina, e fogo, um dos três faltou, o negócio não pega fogo, e aí a gente passa o scanner, embora não tivesse afusando o erro, ali em cima no painel, entrei com o scanner, para ver, o scanner já me deu, logo de cara, fusível, da bomba de combustível, ou algo parecido, mas é fusível, da bomba de combustível, fusível da controladora de combustível, não me recordo, eu já desliguei, só que a gente tem uma incongruência, nessa motocicleta, essa moto não tem, fusível, não tem caixa de fusível, não tem o fuse box, como a gente vê nas japonesas, ou as europeias, você tem ali o relé, desceu, o fusível desceu, o fusível dos faróis, o fusível da seta, o fusível da bomba, essa moto não, e foi postulado, então pode ser aquele controlador da bomba, por quê? Como as japonesas, e algumas europeias mais antigas ali, o que acontece, você tem um relé, que recebe um sinal, na partida da motocicleta, esse relé, esse circuito é protegido por um fusível, e ela aciona a bomba de combustível, eu estou bem simplificando, alguns recebem sinal da ECU, do relézinho e tal, e é o caso dessa daqui, essa daqui ela recebe um sinal, direto do módulo da motocicleta, quem controla esse é o módulo, até por isso que não tem relé, e a ECU dela, que é essa daqui, esse cara aqui, controla a bomba, que está aqui, controla isso aqui, isso aqui nada mais é, do que uma espécie de um relé, de um fusível, recebe um sinal direto da ECU, por esse plug, processo o sinal aqui, e manda um 12 volts, aqui, para esse plug, que é ligado, aqui, que vai ligado, na bomba de combustível, ok, o outro plug aqui, é do sensor de nível da motocicleta, como vocês podem ver, eu já tirei aqui a bomba, este cara aqui, é o tal do refil, aqui está o motorzinho, esse cara quem pressuriza, quem suga o combustível, pressuriza, tem um motorzinho, tem uma turbininha lá, passa por essa mangueirinha, e vem por esse pré-filtro aqui, esta moto tem, um pré-filtro dentro, que é substituível, por sinal, eu já troquei dessa moto, não me recordo os valores, mas, esse pré-filtro é mais caro, do que o refil aqui, só que, eu testei esse cara aqui agora, direto ali, o módulo está mandando sinal para ele, o módulo manda sinal para esse cara aqui, nesse plug, e esse cara processa sinal, e manda 12 volts para a bomba, só que não gira, mas eu estou tendo um erro lá no painel, de fusível queimado, alguma coisa assim, então, pode ser que o problema, esteja no refil, pode ser, pode ser que seja isso daí, então eu vou continuar os testes aqui, só parei, já para dar uma prévia, mesmo sem saber o que pode ser, mas a gente identificou aí, que tem um problema de bomba, e vai ter uma revisão, porque a moto ficou parada há muito tempo, e aí começa a ter o histórico, uma gasolina aqui, que está só por Deus isso aqui, olha lá a cor, está escura, o tanque é escuro, mas a gasolina está escura, a moto estava parada, e talvez pelo tempo parado, o excesso de álcool, ela pode ter dado o mesmo problema, que deu em outras tantas, a ER lá, que deu problema de bomba, só ela teve a Bandit, mas um pouco antes, teve a GSX, está tendo muito problema de combustível, muito problema mesmo, isso daqui para quem está vendo, vou continuar o diagnóstico, se for isso mesmo, eu valido, se não for, eu falo, e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti